Que o Pai o exaltou, Seu nome colocou, Acima de todo o poder. No nome de Jesus, Ameia são eles, Pois toda autoridade fez, Que o Pai o exaltou, Seu nome colocou, Acima de todo o poder. Que o Pai o exaltou, Seu nome colocou, Acima de todo o poder. Que o Pai o exaltou, Seu nome colocou, Acima de todo o poder.